Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanária Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O INSS usa redes sociais dos segurados para cancelar benefícios. As redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e etc. tomaram conta da vida coletiva. Cada vez mais pessoas criam seus perfis para compartilhar fotos, vídeos, opiniões e outros detalhes de sua vida. Muitas vezes de modo aberto para todo o público. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que vez ou outra o INSS e o Judiciário pesquisam os perfis das pessoas na internet para confirmar se o que eles afirmam de fato condiz com a realidade. Não é raro de surgirem notícias de pessoas que usaram mal suas redes sociais e acabaram levando um verdadeiro tiro no pé. É o caso da ex-funcionária que ao vencer um processo trabalhista fez uma postagem junto com as amigas esculachando a empresa. Detalhe, no processo as amigas foram testemunhas e alegaram que não tinham vínculo de amizade com a reclamante. Quem recebe benefícios da Previdência Social também deve estar atento com suas postagens em redes sociais. O mutirão de perícia, iniciado em setembro, pretende convocar quem está sem fazer perícias há mais de um ano. Imagens nas redes sociais podem virar uma munição para o INSS. Alerta especialistas. Postagens em redes sociais que podem comprometer beneficiários do INSS. Principalmente nas análises envolvendo os benefícios por incapacidade, há peritos e servidores que estão usando as publicações nas redes sociais do segurado para checar as informações descritas no processo. Ou até mesmo falada nas perícias, se elas são verdadeiras. O uso do Facebook para desmascarar fraude à Previdência Social não é novidade. Em 2015, a Advocacia Geral da União, a AGU, responsável pela defesa dos órgãos federais, como o INSS, conseguiu cancelar o benefício de uma seguradora de Ribeirão Preto, usando prova como prints dela da rede social. A advogada Flávia Teixeira Ortega alerta para os tipos de postagem contendo fotos que podem se tornar provas contra os segurados. Em artigo para o site JusBrasil, ela cita alguns casos em que as fotos sinalizam incompatibilidade com a justificativa para o beneficiário do INSS e pode indicar irregularidade. São elas, depressivo que posta fotos e vídeos em festas, eventos e lugares animados, depressivo em grau profundo que posta estar viajando, de férias, pessoa com insanidade mental que posta participando de atividades sociais ou associativas, pessoas com problemas ortopédicos que postam praticando exercício físico ou jogos com os amigos, como futebol, vôlei, pessoas com doenças cardíacas, que posta participando de maratonas e corridas, segurado que recebe auxílio por incapacidade permanente ou aposentadoria por incapacidade permanente e posta estar prestando trabalhos informais. Portanto, quem diz ter problema ortopédico para ficar afastado do trabalho ou pede auxílio-doença porque tem doença grave e faz selfie correndo uma maratona, por exemplo, pode ficar sem o benefício. Esse deveria ser um assunto de grande preocupação para quem recebe os benefícios do INSS, pois, se detectado fraude por má-fé, o segurado está sujeito a sofrer um processo e devolver o dinheiro aos corpos públicos. É ilegal que o INSS consulte as redes sociais? O INSS pode usar as informações porque elas são públicas, não é ilegal. E ele deve usar agora nas revisões dos benefícios por incapacidade, com mais ênfase. Segundo o site e a tribuna, o INSS não confirma oficialmente que usará a ferramenta no mutirão de perícia, mas também não nega a informação, porque na prática, Facebook e Instagram estão disponíveis. Abre aspas. Pode ser usado se o perito achar necessário, mas não será uma rotina. Em alguns casos, pode ajudar, mas não é uma ferramenta institucionalizada para a perícia médica. Fecha aspas. Diz o representante regional da Associação de Médicos de Peritos, Caio Bandini. É claro que as redes sociais não podem ser o único critério de análise do perito. Sabemos que nem tudo o que as pessoas postam condiz com a realidade. Análise de redes sociais ou peritos. Recentemente, um perito do INSS acessou as redes sociais do segurado para analisar se ele realmente estava incapacitado e necessitava do auxílio por incapacidade temporária. O periciano alegava fortes dores na coluna lombar, que gerava até mesmo a necessidade de usar a bengala e comprometia sua incapacidade laborativa. Ele trabalhava como vendedor. O período citou ao lado da SAB, sistema de administração de benefício por incapacidade do INSS, sua análise de como a pessoa se apresentava nas postagens das redes sociais, como várias fotos na piscina, sem uso da bengala, dirigindo automóvel, frequentando festas e se balançando em uma rede sem apresentar nenhuma limitação. Revisão de benefício. Como vai acontecer? O INSS tem direito de fazer um requerimento de revisão de benefício caso desconfie de alguma irregularidade ou veja que ele foi concedido com parâmetros errados. Um cálculo feito com base em leis antigas que não estão mais em vigor é um exemplo disso. Porém, o INSS apenas poderá fazer a revisão em um prazo de até 5 anos após a concessão do benefício iniciado ao segurado. Passado esse tempo, o prazo decadencial acabará e será impossível que o seu benefício seja revisto. Portanto, se você for surpreendido com o pedido de revisão, verifique há quanto tempo o seu benefício foi concedido. Como usar as redes sociais sem colocar em risco o benefício? A advogada previdenciarista Alessandra Estrazi comenta no site desmistificando o direito que orienta seus clientes a configurar as redes sociais para o modo privado ou excluir a rede social no decorrer do processo. Isso porque os membros do INSS e do judiciário podem acessar informações que estão abertas ao público. Essa conduta não é ilegal e acabar interpretando mal certas postagens. Afinal de contas, as pessoas tendem a mostrar sempre o melhor delas nas redes sociais, o que pode passar a impressão de que está tudo bem quando não está. No caso de uma doença física que gera um benefício por incapacidade laboral, as postagens precisam ser muito mais discretas para gerar desconfiança no quadro da saúde. Mas em se tratando de doenças psicológicas ou psiquiátricas, como depressão, síndrome do pânico, por exemplo, uma simples postagem sorrindo ou ao lado de amigos em um restaurante pode ser interpretada como se a pessoa estivesse feliz o tempo todo. Infelizmente, nem todos os profissionais do INSS e do judiciário são capacitados para compreender essas questões, de modo que podem tirar conclusões equivocadas. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Legenda Adriana Zanotto